Olá pessoal, hoje eu vim conversar com vocês a respeito da execução trabalhista e, claro, a satisfação do crédito. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente vai buscar o patrimônio desse devedor? Então, hoje, a gente precisa falar, inicialmente, a respeito de algumas alterações muito consideráveis relacionadas à reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela mitigou os efeitos do princípio do impulso oficial que está previsto no artigo 878 da CLT. Por esse artigo, hoje, diz que o juiz só poderá impulsionar de ofício a execução para aqueles indivíduos que ingressam com a reclamação trabalhista perante a justiça do trabalho, estando desacompanhados do advogado, ou seja, pelo jus postulante. Além disso, a gente tem que observar que a reforma trabalhista também trouxe uma consequência muito grande para a execução, porque incluiu pela reforma trabalhista o artigo 111-A da CLT, que trata da bendita prescrição intercorrente. Então, é o seguinte, por esse artigo, se você, advogado, deixar de produzir atos para impulsionar a execução, então, recebeu uma intimação para execução, para dar prosseguimento a ela, não fez nada por dois anos, poderá ser aplicada ao processo a prescrição intercorrente de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, ou seja, pelo devedor. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não poderá mais executar o processo. Percebeu a gravidade disso? E ainda nós temos também a aplicação do artigo 855-A da CLT, que traz, não é? A inclusão do incidente da desconsideração de personalidade jurídica aplicada pelo processo civil. Então, a gente vai seguir o rito, o trâmite, né? De todo esse incidente pautado no Código de Processo Civil, lá nos artigos 133 a 137. O que, de alguma certa forma, para quem é contrário a essa ideia, entende que tal instituto é incompatível, não é? Com a Justiça do Trabalho, justamente porque nós buscamos aqui celeridade, né? O indivíduo demanda verbas alimentais, verbas salariais e ele tem pressa para a entrega da prestação jurisdicional, não é? Então, veja, essas mudanças são muito, muito importantes. Então, para nós hoje, advogados, teremos aqui uma responsabilidade muito grande no processo, principalmente em relação ao impulsionamento dessa execução. Então, a gente precisa conhecer formas para buscar o patrimônio desse devedor, né? E, recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da segunda região, disponibilizou algumas etapas que vão facilitar a gente a busca desses patrimônios, né? Desse devedor. Então, disponibilizou aqui para a gente o conhecimento de alguns convênios. Então, a gente tem alguns convênios que, na verdade, são instrumentos que vão facilitar, né? A busca por esse patrimônio do devedor. E são convênios, por exemplo, os mais famosos. Cisbajute, que é relacionado à construção de ativos financeiros, e a gente já falou aqui no canal para você. Temos também o Renajute, que vai fazer a localização e a construção de veículos. Temos também o CENIB, que vai falar a respeito da indisponibilização de bens imóveis. Temos também a BNDT, que aqui, como a gente percebe, seria a possibilidade específica de inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Esses são apenas alguns exemplos. Mas eu vou deixar para você, aqui na descrição do link, do vídeo, perdão, o link, para que você possa acessar com mais tranquilidade todas as informações relativas a esses convênios, que com certeza vão facilitar a busca mais efetiva pelo patrimônio do devedor e vão te ajudar a se desvencilhar, principalmente, da prescrição intercorrente. Gostou da dica? Então você já sabe, nesse momento crucial do processo, é importante que você, principalmente advogado, tenha esse conhecimento, não é? Justamente de saber o que pedir e como pedir. E buscar, claro, a efetivação da condenação, a efetivação do crédito trabalhista. Te vejo no próximo encontro. Um grande abraço e até lá! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto